Olá galera, estamos começando mais um Treta Rock Show E no programa de hoje, o Festival de Bandas da Unisq Quem estava apresentando lá foi o Igor e também o Clebinho Rock'n'Roll Então confere aí que o bagulho ficou muito insano Pizzayu, véio! E aí galera, estamos com a banda Huskys de Rio Pardo Como é que foi aí pra tocar aí pra galera e tal? Bah, foi muito massa, cara, mas tipo, pra vir pra cá deu até um nervosismo assim, sabe? Mas quando eu subi no palco parece que deu uma tranquilizada assim Mas, bah, foi bem massa, cara, público legal, bem foda Só queria dizer que eles são lindos, tá? De novo Valeu Arthur, valeu Bota isso na gravação, eles são lindos mesmo Valeu Arthur É não, a concorrência tá forte, a gurizada toda aqui tá tocando muito bem Tá surgindo uma galera que a gente nem conhecia aí Que tá representando a nossa A gente nem imaginava que tinha tanto talento aqui por perto, cara Tem umas bandas muito boas E aí Arthur, o que que tu tá achando aí do festival? Cara, foi legal, foi da hora Apesar do público não curtir um som próprio, um som autoral E ficar curtindo cover, foi da hora, foi bom Tem que ser justo o bagulho, tem que ser justo Quem tá achando o festival aí, cara? Não, tá bem legal, tem várias bandas concorrentes Então, tão bem legal Banda Identidade Zero, o que que vocês acharam aí? Muito legal Da hora, foi uma boa oportunidade de ter começado, a gente tá começando, né Então é sempre bom ter festivais assim, porque Pra uma banda que tá começando, achar um show é realmente difícil E assim, da divulgação, visibilidade, é bom pra gente começar a aumentar o nível mesmo Tipo, tocando assim no festival, a gente vai criando mais experiência Pra depois, quando a gente fizer shows, assim Daí a gente fica melhor, né Mais... com nível mais alto de experiência, assim, pra tocar Perdendo a vergonha Estamos com uma presença ilustre aqui no evento Clebinho Rock'n'Roll aí, galera E aí, o que que tá achando aí, Clebinho? O festival tá muito bacana aí, gurizada Olha, é isso aí, viemos aí pra detonar E aí, é isso aí, meu E olha quanta mulherada Olha as gurias aí Tem uma pra cada um, meu Ah, Gabi, a cerveja do rock E aí, galera, tamo com a Restos de Ontem O que que vocês tão achando do festival aí, da galera? Pô, cara, o festival tá legal As bandas tão tocando tri bem Tamo curtindo aí, agora A nossa é uma próxima banda Vamos fazer um som legal aí pra gurizada Legal, hein É uma grande oportunidade que a universidade dá Pra as bandas aqui tocarem, né Porque é o nivente da velha guarda, digamos assim Oi E reúne os Pia tocando Isso é muito divertido tocar assim No pessoal desse tipo Vamos entrevistar o Cans Mas o que você está achando O que você está achando É bonito, é bonito, não é? Mas você está achando esse evento Maravilhoso que está acontecendo Aqui na Unisc Mas você veio na caravana de onde? Mas você veio na caravana da alegria do SBT Não tem mal, hein? Pra cá Marroquem, Marroquem Marroquem, Roquem O que é que tá acontecendo aqui, cara? Tá me entrevistando a tua banda, cara. O que é que tu achou do festival? Tá muito legal, né, cara? Tu se excitou demais tocando aí, meu? Eu sempre me excito, né, cara? É? Eu me excito demais. É mesmo? Eu sou um cara naturalmente excitado. É isso aí, galera. Então tá? Valeu! E aí, galera? Estamos com a banda Doze Duro. Como é que vocês estão se sentindo tocando com uma gurizada tão nova assim? Cara, isso aí faz parte, né, meu? Os macacos velhos uma hora tem que se misturar com a gurizada nova, né? Como nós temos uma chadada que tem seus meros 21, acho, ou 22. Estamos aí, né, cara? Faz parte do regulamento, estamos aí podendo tocar. Mas é legal, cara. É legal que vê que a gurizada nova tá vindo e tá mantendo o rock, né? Isso é o melhor de tudo, né, cara? Vale a pena. Com certeza. E aí, a expectativa pra esse evento aí foi bem bolada, né? Foi bem legal, cara. Bem legal. Baita iniciativa da Unisc, dá oportunidade pras bandas novas. A gente já tá um tempo a mais na estrada aí, mas é legal essa interação entre todo mundo, é legal, cara. Bem massa. Legal mesmo. Vamos ver. Vamos detonar aí. Vamos ver o que que vai dar. Voltamos aqui gurizada da festa Rock'n'Fork'n da Unisc aqui pra entrevistar aqui. Como é que é teu nome? Renato. O Renato aqui. O que que ele faz? Eu... Como assim? O que que eu faço, cara? O que eu faço da vida? Eu sei. O que que tu faz? Eu estudo produção em mídia audiovisual e eu tenho uma banda. O que que tu tá achando aí do evento? Cara, tô gostando muito, velho. Porque tá surgindo muita banda nova. Muita gente que eu não conhecia, mas tá bem legal. Ô, obrigado aí pela tua presença aí, ô meu. Isso aí é muito rock'n'roll. E... Fuckin'. O que 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 tá achando do evento aqui? Não, tá muito legal. As bandas estão se esforçando bastante. Tá muito bonito. Tem preferência aí alguma banda? Banda onze, né? Rock'n'roll. Rock'n'roll. 5 bandas de hard rock aí pra nós. Molly Crew, Guns N' Roses, Kid Row, Tesla e Cinderela. Parabéns, gurinha. Tu curte muito rock'n'roll. Valeu. Isso aí, Julia. Pode crer. O que 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 tá achando do evento? Tá massa. Meu, ah, não quero falar, Jo. Qual banda que tu curte mais aí da galera? Que tava tocando aqui? É? Do Huskies. Gurizada de Gilparto. Vou fazer uma pergunta aqui agora. Tu... Tem pornô ali, isso e aquilo. Não quer estrelar o filme pornô? Não, obrigado. Valeu, Gurizada. Estamos aqui com a Gurizada da Avalanche aí. Vou entrevistar eles agora aqui. Quem tá achando aí da festa aí, Gurizada? Pô, tá muito bom aí. Tão tocando, a Gurizada tá tocando muito bem. É isso aí. E tu? Quem tá achando aí, né? Quem tá achando a festa aí? Tô achando legal pra caralho essa festa aí. Principalmente por estar na companhia do meu amiguinho. Martinha de Vera City. É, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. E tu? Como é que tá a festa aí? Tá bombando? Pode crer, Gurizada. É isso aí, Gurizada da Avalanche aí curtindo o rock'n'roll. E aí, Curt, foi tu responsável pela desclassificação da banda Avalanche? Sim. Por que que tu acha isso? Não sei. A galera não... A galera quer saber por que, cara. Quem perguntou? Todo mundo que conhece a banda Avalanche tá perguntando por que que elas foram desclassificadas. É porque eu não tô na lista, ué. É isso aí. É? É. Obrigado, Igor. Obrigado, treta, rock show. Curt, me dá um beijo. Não! Eu sou o Igor. Valeu, mais um treta rock show na Unisc. E aí, Gurizada, valeu aí. Muito rock'n'roll pra todo mundo aí que curte o treta e curte o festival da Unisc. Valeu, Gurizada! É, galera. Se gostaram, então curtam, compartilhem o programa e fiquem ligados que vem muita novidade por aí. Valeu, muito obrigado e boa semana! E boa semana! Curt, me dá um beijo! No! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto